A Minha Prima A Minha Prima Em Vareda de Paca E Andada Correndo E Tato Caminhadento Tato Caminhadento Tato Caminhadento Em Vareda de Paca E Andada Correndo E Tato Caminhadento Fim de semana Sempre sai Bahia-feira Pra comprar jaca madura Pra comer segunda-feira A Minha Prima Ela Mesmo se engana Diz que jaca dá no pau E depois diz que dá na rama Ela diz que já quer pau Ela diz que já quer rama Ela diz que já quer pau Ela diz que já quer rama A Minha Prima Sempre sai com uma risinha Todo dia de manhã e também de tardezinha É que ela mascarinha, é que ela mascarinha Todo dia de manhã e também de tardezinha A minha prima me chamou pra relanchar Eu comprei um picolé e entreguei pra ela chupar Eu descobri que ela não tem moral Ela comeu o picolé e ainda ficou lambendo o pau Fico lambendo o pau, fico lambendo o pau Itamuia sem vergonha, Itamuia sem moral Fico lambendo o pau, fico lambendo o pau Itamuia sem vergonha, Itamuia sem moral Fico lambendo o pau, fico lambendo o pau Itamuia sem vergonha, Itamuia sem moral Fico lambendo o pau, fico lambendo o pau Itamuia sem vergonha, Itamuia sem moral